Pessoal, o que vai começar agora é a categoria média, tá? O que vai ser chamado aqui são os competidores da categoria média. Então quem não estiver nessa listagem, chega ali pra trás, ali próximo à Xana. Tá? É, do lado de lá. Alguém que não foi chamado nessa listagem, passa pra lá, por favor. Categoria média, que não foi chamada ali, ó. Quem não chamou, vai ali, que eu ponho meu nome. Tchau. 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 Tchau.